E você já ouviu falar em cirurgia robótica? Quais as vantagens deste procedimento? É seguro? Esclareceremos estas e outras dúvidas neste sábado no Vida Mais Leve. E o nosso convidado será o médico oncologista, doutor André Luiz Bini. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Aguardamos todos vocês com as novidades sobre a cirurgia robótica. Não percam, hein? Nós te esperamos!